O vídeo que é centenal conversa com o prefeito de Monsoró Francisco José Júnior. Prefeito, durante o debate do candidato Robson Faria com a classe empresarial, o senhor informou que a prefeitura está recebendo um terreno do Ibama, onde o senhor vai construir a sede da Secretaria de Meio Ambiente? Exatamente. Nesse momento o diretor nacional do Ibama está em Monsoró para assinar esse termo de sessão do terreno. Nesse terreno nós já temos um fundo do meio ambiente, que é na faixa de 900 mil reais, onde iremos construir a nossa sede da Secretaria de Meio Ambiente. E dentro dessa sede nós teremos um parque também hortoflorestal, que pretendemos fazer também para o passeio turístico, que possa recebermos alunos da rede municipal de ensino, para a questão também da educação ambiental. E hoje também nós vamos fazer um passeio de um barco escola, nas amediações de passagem de pedra ao caminhão de Grosso, para, conhecendo esse barco, implementarmos futuramente uma via fluvial para os alunos aprenderem noções de conservação do meio ambiente e também explorar turisticamente essa linha fluvial de passagem de pedra a Grosso. Prefeito, para concluir, em relação a empresas que tiveram terrenos doados pelo município no Distrito Industrial, mas que não cumpriram as regras. Qual vai ser o procedimento e quando a Prefeitura vai começar a operar em relação a essa questão? Olha, Escalato, nós estamos aqui para fazer o que é certo, independente de questões políticas. Na cidade hoje, como foi dito aí, nós não temos mais terreno, tanto no Distrito Industrial como também no Distrito Agroindustrial da Barrinha. Então, aquelas empresas que receberam aquelas doações daqueles terrenos, elas têm que começar a construir e gerar emprego e renda, porque a doação foi nesse intuito. E pela lei, depois de dois anos, se essas empresas não construíram, ou se não estão abertas, o município pode desapropriar e ofertar para outras indústrias, as empresas que verem para o nosso Europa. Então, nós já estamos trabalhando nisso, já estamos notificando as empresas e, num período breve, nós temos que tomar as providências cabíveis. Prefeito Francisco José Júnior, no videocast antenado.